Vamos lá Vamos lá Jesus que zona Estou achando um jogo bem escasso de bala Eita Eita Como é que eu vou matar esse boi velho Não era bem isso que eu queria Nem isso também Vamos lá Pô, não vai dar não velho Eita 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 Será que essas paradas explodem mano, essas vermelhas? Eita Ah tá, 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 beleza Me matei, é verdade Mas agora eu sei que explode Então é isso aí Ah Jesus que zona Eita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NÃO! Meu Deus do Céu! O que você fez, Deacon? Você está completamente louco, velho! A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, o boi ta aqui É isso? Jesus Cristo Que filho da puta forte Antibióticos Preciso achar os antibióticos Boa noite, Sonia Galera O que que foi isso, velho? Nossa, tem muita coisa aqui, velho Pode ser útil Tem que ser de missão Saber onde caiu o avião Que loucura, hein? O que? 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 Ok, eu vou G- que eu tô aqui. E aí, Rick? É o Dick. Ah, o sinal tá fraco, eu não consigo te ouvir. Dick, onde você tá? Eu preciso arranjar... Ah, foi bom, Rick. Eu não tenho tempo pra isso agora. Doideira, hein? Que doideira. Mas aquele bichão lá vai dar trampo, mas se ele vir no meio de um monte de bichinho pequeno, lascou. Tomara que ele só venha solo. Espere! É o Dick. Atrás dele! Você? E você? Subam à estrada e não deixem que eles voltem. Agora! Você achou? O que tinha sobrado, sim. O que tinha sobrado? Ei, eu vi tiros. O que aconteceu? Tivemos problemas com alguns Reapers, mas eu já resolvi. Você resolveu o quê? Uau! Eu já devia saber. Devia saber o quê? Nossa, Rick, quem cuida da segurança aqui? Sabe que eu me pergunto isso todo santo dia? Terminei por aqui. Beleza. Tá fazendo o quê por aqui? Fazendo o quê, Dick? A Ed me disse pra te buscar. Por quê? Peraí, só um pouquinho. O Boozer tá bem? Eu não sei. Temos que ir. Qual o problema do Boozer? Só sei que a Ed me disse pra te buscar. Quando eu perguntei, descobri que você e o Esquizo também tinham vindo pra cá. Agora eu sei por quê. Eu não sei do que você tá falando. O avião que caiu. Sobrementos médicos. Não é segredo, Dick. O Iron Mike tava negociando com o Cargos um acordo pro nosso acampamento dividir os sobrementos com os Reapers. Ah, que mentira! Como assim? Mentira, ué! Eu fui lá! Metade daquele cargueiro já foi limpo. Todos os rastros do avião indo pro sul. Eu tô lidando com os putos dos Reapers faz meses. Não dá pra confiar em nada que eles dizem. Agora você tá parecendo o Esquizo. Qual o Esquizo? Ele que te botou nessa. Te falou sobre o avião. Ótimo! Agora você vai dizer que eu sou o pau-mandado do Esquizo. Não? Então como você ficou sabendo? Um vagabundo no acampamento do Koblan. Como você disse, não é segredo. Tá bom, claro. O Esquizo tá tentando arrumar briga com os Reapers faz meses. Que sorte que você apareceu pra fazer isso por ele. Vamos lá. Então vou te perguntar uma coisa. Tenho como te impedir? Da última vez que eu te vi, antes do inverno, você mandou o Iron Mike tomar um rumo porque ele disse que não ia pagar pra você trazer sobreviventes. Não foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro muito bem. O Iron Mike disse que não queria negociar com vendedores de escravos. Ok. Nós nunca forçamos ninguém a vir com a gente contra a vontade. E a Tucker? Isso também vale pra ela? Não sei. Você já pensou quando você encontra alguém passando fome na merda, dias sem dormir, que chegou no ponto de não conseguir fugir de caras como você, já pensou que eles não têm escolha? Mas você levava eles pra Hot Springs do mesmo jeito pra ganhar os créditos do acampamento. Todo mundo tem uma escolha de... Pra nós também é difícil acolher alguém que não consegue trabalhar, não consegue merecer o sustento. Sabe, você deveria ficar feliz, meu Iron Mike, não sei igual a você. Loucura, né, Crisley? Loucura mesmo. Tá interessante, cara. Tô curtindo por enquanto. William! William, se você consegue me ouvir, preciso que pare! Ed, o que aconteceu? Buzzer? Vai. Segura ele. O que você tá fazendo? Escuta, escuta. Precisamos fazer isso e precisamos fazer já. Você pensa o quê? Ah... Deacon. Não, não. Você não... Deacon. Sem chance. Você não vai fazer isso com ele. Deacon, tem que me ouvir. Os antibióticos vão salvar a vida dele, mas nada nesse mundo vai salvar o braço. Escuta, eu preciso que você me ajude, ou você vai ficar aqui, olhando seu amigo morrer. Beleza. Ok. Deacon. Beleza. Beleza? Beleza. Vamos. E aí, parceiro? E aí, parceiro? Beleza? Eu preciso que... Fique comigo. Segura ele aí. Ok? Meu Deus. Dick. Dick. Ok. Segura ele bem aí. Ok, ok, ok. Ai, meu Deus. Ai, merda. Estamos perdendo ele. Não, não. Ele está perdendo muito sangue. Você tem que parar. Ele está perdendo sangue. Me passa a gaspinha. Ah, não? Você vai, cara. Vamos. Segura. Você está bem, parceiro? Onde? Onde eu seguro ele? Vamos botar o braço dele. E segura ele. Dica. Ai, que dor. Olha. Bom trabalho lá dentro. Quando eu estava no colégio, eu tinha dúvidas se queria ser engenheira mecânica ou cirurgia. Devia ter escolhido o cirurgia. E você? Ei, ei, ok. Salvou o seu amigo hoje. Acho que ele não vai concordar. Então, acho que vai. Tenho que colocar o soro nele e... Eu não sei onde arranjou tudo isso e nem quero saber. Mas vai salvar muitas vidas, Deacon sem John. Muitas vidas. Tenho que ajudar a Eddie. Eu sei o que você fez. Eu não podia deixar ele morrer. Mike, esquece isso. Já está feito. Eu sei disso, caralho. O Buser vai sobreviver? Não sei. Mas os Rippers te viram. Te seguiram de volta. Quando o Carlos ficar sabendo, o caldo vai entornar. O Carlos pode tomar no cu. Você está passando cheques com o sangue dos outros. Espero que entenda isso. Você está passando cheques com o sangue dos outros. É importante. Que casinha de outro. Você precisa aceitar o sangue dos outros. Você está feito o perigo do Kaiser. Parece que aquela série é uma plancha aussi. Que coisa continua. Apoisí desastramenta. Precisa de algo? Só estou procurando umas paradas Nossa, vai aumentar muito a velocidade Liberou o terceiro bagulho aqui agora Que vai tirar a redução de ruído Nossa, ele vai acelerar muito Eu vou guardar dinheiro para fazer isso aí Volte quando lembrar do que precisa A gente vê Me espera um pouco, Deus já abre A gente vai dar um pouco A gente vai dar um pouco Sim, Rick, e foi? Eu só queria dizer que... eu sinto... pelo que aconteceu com ela, Zé. Pois é, eu acho que não senti tanto quanto eu. Olha, a Ed pediu pra dizer que se você não tivesse trazido aquela faca de cabeça, eu sempre estaria sofrido com a dança. É, que bom. Facilitou pra Arran. Oh, Brian, eu tô em um dos sinalizadores. Qual deles? Como assim, qual deles? Esse rádio da Nero tem GPS, não tem? Sim, é... claro que sim. Ok. Você tá em Olali Falls. Tá bom. Fica de olho. Uma operação de campo vai chegar. Desligo. Oh, Brian! Ah, que droga! Que situação, hein, véi? Oh, Brian, responda. Seus amigos estão aqui. Oh, Brian? Eu te disse, não são meus amigos. Alguém se aproxime a D. Tá bom, tá bom, eu sei. O que você quer que eu faça? Eu sou desses rastreadores. Não, dessa vez não. Eu já estou rastreando esse. Siga a pesquisadora. Ela tá pra investigar um espécime infectado, um frenético, que foi identificado em uma caverna da área. Uma caverna? Você quer que eu entre numa caverna cheia de brutamontes armados da Nero? Só. Fica perto dela. Quando estiver perto o bastante, eu vou poder interceptar os dados dela. Brian! Ainda tô procurando as informações que você quer. Não faz perguntas. Por que caralho eu tô falando contigo? Desligo. Esquadrão montado. Tudo limpo. Tudo certo. Tudo limpo. Tem certeza de que tá tudo limpo? A zona de pulso tá segura. Eu ouvi alguma coisa. Quando a gente sobrevoou o Farwell, tinha frenéticos pra caralho. É, pelo menos umas dúzias. Só fica perto dela. Certo, Brian? Eu nunca entendi. Mais fácil de falar do que fazia. Toda essa coisa de estágio 1, 2, 3... Como assim? Quer dizer, esse vírus é o que é, certo? Não, é mais complicado que isso. Agora eu preciso. Ok. Eu sei que eu sou um soldado. Antes dos frenéticos, eu me formei em biologia. Me explica o básico. Sério? Manda ver. Ok. Na verdade, não sabemos. Mas os exames de sangue mostram... As evidências sugerem que o vírus se espalha pelo sistema linfático, se reproduzindo e atacando as células em escala catastrófica. Atacando? Mais precisamente. Fica perto dela. Que merda isso que ela tá fazendo? Câncer. Olha pra ele. Olha pra todos eles. Isso parece câncer pra você? Talvez seja muito grave. Não. Não. Não, não. Isso é algo muito pior. Como assim? Esse vírus tem uma missão. Os frenéticos são o que são. Porque é isso que o vírus quer deles. O que tá dizendo? Estou dizendo... Meu Deus, o que eu estou dizendo? Cara, é vírus manipulado, velho. Terrorismo. Exatamente. Que loucura, mano. Isso. Ela terminou. Aliás, qual vírus não é manipulado? Ok. Hora de me mandar daqui. Não vou deixar. Perda de zíperá. Não perd婚á pro Jordão. Hum... O'Brien, responda. Conseguiu os dados. Recebendo agora. Obrigado, vagabundo. Que merda foi essa que ela disse, O'Brien, sobre esse... Vírus, seja lá o que for, ou o que... o que ele tá fazendo. Eu quero saber o que tá acontecendo, O'Brien. Por que eles estão aqui? O que você tá armando? O'Brien? Ok. Vou manter contato. Desligue. Ai, cara, não vou aguentar isso por muito tempo. O Lago Lost, chamando o Deacon, St. John. Tá aí? Tô, Ricky. O que foi? O Iron Mike disse que você se ofereceu pra ficar por aqui e fazer uns trabalhos pro acampamento. Mas que você se recusa a trabalhar pro Ski Zone. É, mais ou menos isso. Bom, acho que te entendo. Ok. Enfim, acho que sobrou pra mim. Então, passa na oficina mecânica. Temos um trabalho pra você. Tá bom. Ok. Desligo. Aproveitar que já é aqui mesmo. Portão, tem alguém aqui. É um dos motoqueiros. Abre aí. Não posso esquecer de... Abastecer. Fazer isso aqui agora. Precisa de algo? E aí, como é que tá? Claro. Beleza. Até mais, Dick. E aí, Rick. Você disse que tinha um trabalho pra mim? E aí, Dick. Sim. Lembra do Shane Riley? O pessoal chamava ele de Red. Red Riley. Pois é. Nunca ouvi falar. Mas deixa eu adivinhar. Uivo? Que? Uivo? Não. Eram as botas dele. Ele usava umas botas horríveis de couro de cobra atingidas de vermelho. Chamava atenção. Não. Aposto que chamava. Enfim, ele fazia uns trabalhos pra nós. Até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos do acampamento que recebia e simplesmente matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay. Trabalhava nos suprimentos, antes do Blair. Espera um segundo. Então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela tava armada. Só não tava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá pra escutar? Ah, então. O Red matou ela, limpou a barraquinha de suprimentos e se mandou antes do pessoal descobrir o que aconteceu. Escapou numa boa. Ah, que filho da puta. Até agora. Ele e o pessoal dele foram vistos no campo Pioneer. Você não precisa nem pedir. Eu tenho uma coisa com... Com quem mata mulheres desarmadas. Eu sei. Eu sabia que ia querer cuidar disso. Pois é. Como eu disse, eu cuido disso. Ah, o que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Ele masca tabaco. Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Ah, isso é nojento. Agora eu já tenho dois motivos pra matar o cara. Pois é, mas cuidado, Jake. Ok. Precisa de algo? Tô só olhando, ok? Precisa de algo. Caraca, apareceu um urso Booser, e aí? É, nada, eu... Bom, já cheio de ouvir a rádio uma hora eu morri, sabe? Uma hora essa merda de conspiração cansa, né? Jake, ah... A Ed disse que eu teria morrido se não fosse você Arranjar uns antes sei lá o que, saca? Booser, eu... Deve ter sido divertido. Me segura, hein? Aí, Ricky, eu tô no campo Pioneer, isso aqui tá uma zona de guerra O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Ah, não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos, é... Não esquenta, eu vou achar o cara. Desliga. Pega ele! Siempre que passo a thumar Ela tava merecendo A gente não vem cara um cara Não pare kennen Ela tava me desrespeitando Todo mundo tá Ela te via saber, eu não levo o desaforo de ninguém, eu disse para ela. Ah, te peguei agora. É, vem comendo a ele. Abre fogo! Vamos ver que ele já estava aqui. Ninguém nem viu. Hitman total. É G, ta ai? Deacon sem John chamando a informação. A enfermaria do Lago Lost, responda. Dick, e aí? Eu estou meio suoso, saca? Você está bem? O que está pegando? Usa, e aí? Nada, eu... Saco cheio de ouvir a rádio, ora é bom livro, sabe? Ora essa merda de conspiração cansa, né? Dick, a Ed disse que eu teria morrido se não fosse você arranjar uns antes sei lá o que, saca? Loser, eu... Deve ter sido divertido, me segurar enquanto ela me cortava. Lembra como o Jack cortou aquele peru da última vez que a gente se reuniu? Como ele ficava deslizando em cima da mesa? Sim, Busber, eu me lembro. Eu ainda consigo sentir, saca? A faca foi pior que os Rippers. Se eu não estivesse lá pra... pra me segurar... Sei lá o que teria acontecido, Dick, sei lá. Agora tá feito, Busber, tá feito, acabou. Ah, Dick, foi mal, eu tô... ficando meio sonso. Pois é. Aí, a Ed me mata se ela descobrir que você tá zanzando fora da cama. É, eu... tenho uma cama. Me chamando. Desligo. Escuta, Buser. Bu... E aí, ae Rick. Eu peguei ele. Deacon, que alívio. Além de você tinha umas pessoas bem próximas, eu vou avisar elas. Ah, beleza, ok. Eu vejo você depois, Rick. Show de bola. E aí, ganhamos uma graninha ou não? Acho que não.